Depois de ver este vídeo, veja o vídeo embrião feto bebê passo a passo. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. E também depois veja o vídeo, esse aplicativo te dá dinheiro e o WeSlot. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Olá, meninos e meninas, mais um Diário das Grávidas. Um Diário de Gravidez, onde você tem tanto de gestante que quer saber tudo sobre a maternidade e a saúde também. Hoje nós vamos falar de uma mulher que engravidou sem útero. Realmente, ela removeu o útero. Então vamos falar desse caso. Uma mulher quase morreu depois de engravidar, mesmo tendo removido o seu útero seis anos antes. O caso aconteceu na Etiópia e os médicos acreditam que é o terceiro caso do tipo da história. A mulher de 32 anos chegou ao hospital com muitas dores na barriga e perdendo muito sangue. Os médicos encontraram o embrião de 13 semanas no cérvique do útero da mulher. Um pequeno pedaço do órgão que sobrou mesmo depois da retirada. Um pequeno fragmento de útero que ficou lá, o restante, e ali foi fixado o embrião. Aí você me pergunta, talvez você que está me vendo aqui e fala assim, nossa, mas é uma dificuldade para engravidar, eu quero engravidar, eu não consigo engravidar. E essa mulher que não teve útero engravidou. Mas lembre-se, Deus pode fazer tudo na sua vida, basta você querer. E aí no meu canal tem uma playlist só da maternidade que fala como você engravidar rápido, como você pode engravidar, tá? Vamos continuar a história. O caso aconteceu em 2016, mas os médicos só revelaram o ocorrido para a mídia no mês seguinte, tá? E eles afirmaram que a mulher teve uma gravidez ectópica quando o óvulo se prende em algum lugar fora do útero e que o embrião se rompeu, por isso quase 3 litros de sangue vazaram para o abdome da mulher, levando ela quase à morte. O médico disse que a paciente estava perto da morte quando eles conseguiram o diagnóstico e tudo. Aí quando eles descobriram o diagnóstico, foi lá para salvar a vida dela. A paciente disse que acreditava-se em fértil por não ter o útero e não menstruar. Então, não usava nenhum tipo de contracepção. Os médicos explicaram que qualquer mulheridade reprodutiva que tenha ao menos um ovário pode acabar engravidando mesmo fora do útero. porque mesmo que a pessoa tenha útero, muitas vezes, muitas mulheres acabam engravidando, acaba o bebê fixando fora do útero, principalmente nos órgãos. Os pesquisadores afirmam que apenas 72 mulheres ficaram grávidas depois da retirada do útero e somente três delas desenvolveram a gravidez ectópica no cérvique. O que é cérvique? O colo uterino, também chamado de cérvique ou cérvice, é a parte inferior mais estreita do útero, que faz a ligação entre o canal vaginal e os órgãos internos do sistema reprodutor feminino. Aí o que aconteceu com a mulher? Depois do diagnóstico, a mulher teve o feto removido e o sangramento controlado através de uma cirurgia. Ela ficou na UTI por nove dias. Eu quero que vocês deixem no comentário a opinião de vocês e qual é o problema de vocês engravidarem. Eu quero saber o problema que vocês têm dificuldade para engravidar. Dependendo do que você falar, eu vou falar, porque na playlist tem vários vídeos que falam de tudo. Eu falo de tudo, até o ensinamento como que você deve fazer para poder engravidar.